E... voltamos com mais Total War Troy. Galera, eu tenho que dizer uma coisa, mano. Tá sido... tem sido chato gravar hoje, que tá faltando luz direto. Mas vamos lá, vamos passar o turno aqui. A gente parou exatamente aqui com Alcaman. E a gente vai atacar esse lugar aqui. Simbora, não dá pra andar com mais ninguém. Eu tô sem grana pra fazer qualquer construção e simbora. Desgraçado, tomou meu povoado. Eu não vou nem brigar, mano, na moral. Deixa ele tomar esse povoado aqui. E eu acabo com ele no próximo turno. Ok. Povoado, pilhado. Eu vou... eu vou acabar com esse cara aqui agora. Ele não vai... Não vai mais pilhar nada aqui. Hum... ele tá com um bom... Ah, acampar. Ok. Ah, motivação. Eu não vou nem lutar com você. Não merece. Tome. Já era o pescoço. Eu vou matar vocês. Porque vocês tão me causando muito problema. Bom, é o seguinte. Aqui em Oita, né? Tem que recuperar a cidade, né? Qual que é a próxima cidade que dá pra construir coisa? Ah, eu acho que é em Lócria e Rio. É, aqui mesmo. Ah, cadê o exército dos caras que tava aqui pra me atacar? Correu, né, otário? Eles correram, galera. Vamos vir pra cima deles aqui. Eu vou ir pra cima deles ali, mano. Eu vou pegar esse... Argus tá vindo pra cima desses caras aqui. Ahn... É, eles tão vindo pra cima desses caras aqui que eu mandei. Eu vou acabar com aqueles malucos ali. Desgraçados. Ah, se vocês ouvirem barulho de bomba aqui, é porque no Rio de Janeiro o pessoal pega pesado no dia de... Dia de data comemorativa, hein? Vamos lá. O que eu posso fazer aqui? Geração de madeira. Acho que geração de alimento, né? Nessa província aqui. Santuário de Ares. Mais graça pra Ares. Olha, eu adoro... Vamos fazer... Eu tô... Eu tô tendo que melhorar a região daqui. É, Tisbé também. Vamos melhorar aqui pra ter satisfação e crescimento. Beleza, acabou meio que nossa grana, né? Deixa eu ver aqui. Herói guarnecido. Menelau. Ah, é, o Menelau tava... Menelau tava na dele, né? Cara, eu vou vir pra cá pra acabar com as Amazonas. Vamos lá. A gente tinha que acabar com as Amazonas em Doliche e tomar a região de gigantes aqui, né? Se bem que a gente já tem gigante pra poder recrutar. Não sei como que a gente iria... Por que a gente iria querer gigantes aqui. É só a quest do jogo, né? Aqui, Ankylo... Eu acho que eu vou ter que destruir Farsala, essas regiões aqui, todas. Eu vou ter que destruir essas regiões aqui, não adianta. Vamos vir pra cá. Vamos ver se eles têm aliados. Sitimene, Farsala... Eu vou ter que matar esses caras. Eles não têm aliados. Opa, eles têm pacto de não-aversão. Eles têm parceiro comercial. Vamos entrar em guerra com eles. Chamar aliado? Não. Não vou chamar aliado, porque nossos aliados não vão ser necessários. Essa região aqui é nível baixo. E eles não têm nada pra defender. Eles têm até uma... Eles têm uma guarnição, mas... Não tem nenhum exército pra poder ajudar eles, né? Vamos lá, Alckman. Será que consigo tomar lindos? Que lindo! Vai ser uma bela de uma batalha, hein? As Amazonas têm um exército mais ou menos aqui. Vamos lá, vamos pra cima. E vamos lá. Tem que tomar um cuidado aqui, mano. Porque essas Amazonas são bem fortes. Eu vou tentar flanquear elas aqui, né? Obviamente... Que isso não vai ser tão fácil, né? Mas eu vou tentar. Não dá pra ver nada aqui na frente. Vamos avançar. Cadê as unidades aqui? Ahn... Vamos pra cima. Aqui a gente tá chegando. Aqui a gente vai dar a volta. Daqui a pouco a gente ativa o bônus do nosso general. E acaba com essa mulher aqui, mano. Ela chargou... Ela chargou todo mundo muito rápido. Ela ficou sozinha. Toma, cabeça... Toma! Toma! Ah! Uma hora a biologia se impõe. Ah, 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 ah. Ela tá fugindo, mano. Ela vai tomar. Nossa! Vou ativar o bônus. Eu bordo como um rolo. Bom, Ikeans! Prontos para servir! Massacre, então! Eu vou primeiro lutar com essas fundeiras aqui. Pra gente não ter problema. Você é um coto do bônus. Só me assiste. Deixa ela fugir, vamos acabar com os soldados aqui. E flanquear essas corin... Corinites, que são fortes pra caramba. Será que a gente consegue flanquear elas? Ah, a gente consegue flanquear elas? Bom, isso não era possível nos Total Wars mais antigos, não. Flanquear um inimigo... Lutando com ele, tá ligado? Por que que esse cara aqui tá parado, velho? Olha isso aqui. Os caras tão parados no lugar, velho. Eu vou sair daqui pra não ficar atrapalhando. Eu vou atacar os inimigos do outro lado. Aê, ganhamos aqui. Tá bom, vamos lá. Aê, ganhamos aqui. Aê, ganhamos aqui. Aê, ganhamos aqui, guerreiros. At seu comandante. Espears, vamos lá. Destruir os fãs. Não se torne. Para os inimigos. Em boa ordem. Aê, guia-me. GUT THEM. Vambora Falta pouquinho Ah, ganhamos Ganhamos, mano Caramba Cara, essas Amazônia lutam bem pra cacete, velho Cara, que foda Se eu não tivesse derrotado O general deles No começo, né Eu não teria conseguido Quebrar a linha deles aqui Ok Se eu não me engano, esse personagem Ganha bônus quando ele mata os inimigos E saqueia os lugares, né Vamos espoliar e ocupar Ele o pôr de nível Gostei da fala dele My reputation grows Resistência ataque à distância Não, vamos pegar marcha de Hermes Vamos fazer um exército que... Um exército de choque Que vai pra cima na porrada sem medo Eu acho que eu vou pegar Eu acho que eu vou pegar uns guerreiros aqui De espada Ou de clava Deixa eu ver aqui Campeão de futeia Campeão de futeia Corredor de jeguina É ligeiro Arma de projeto especial Olha Aliado ligeiro Mas que custa bronze Eu não quero, cara Sinceramente Escudo moral É leve Olha, isso aqui parece ser bom Corredores de argos Rapaz Eu preciso de uns espadachins Que sejam bons Eu não posso recrutar nada aqui Não tem nem como recrutar Vamos reparar Aqui é só bronze Eu vou deixar do jeito que tá Vamos usar o chamado As armas Pra recrutar unidades boas aqui Insulares Ataque ruim Armadura insuficiente Escudo descartável Olha Marinheiro de salamina Eu vou ficar sem comida Se eu recrutar umas unidades muito ruins Vamos recrutar dois aqui Dois marinheiros de salamina Porque eles tem espada boa E vamos ficar com eles O que que essa mulher tá fazendo aqui? Vamos sabotar o agente Ah, 19% Vai dar errado Vamos vim cá pra cima Pro exército do nosso aliado Proteger ele de agentes Nosso aliado não, né? Pro exército do Do Anquilo Pronto Ótimo Bom, no próximo turno A gente começa o nosso ataque, né? Permutas expiradas Micenas É, eu não tenho grana pra te dar Meu irmão Desculpa Agamenon, meu irmão Vamos só passar Ou não, peraí Vontade divina Vontade divina Ahn Ares Dá pra fazer um Ekatumb? Vai custar mais caro Ira gerada em batalha Vamos pegar prece? A gente tá em guerra, né? Sempre que eu puder fazer uma prece pra Ares Eu vou fazer Porque a gente tá em guerra Ahn A Jax Que é pedra E ouro Cara, é uma troca boa Já que comida É importante Eu vou aceitar Ulisses quer bronze Por 10 turnos E ele vai dar madeira pra Eu quero Vou aceitar Gortina Colheita maldita Ahn Os deuses Em repúdio aos seus agricultores Enviam uma misteriosa peste Que devasta toda a colheita As divindades já Receberam as devidas reparações Destes hereges Caramba Ahn Queimar colheita? Não Ahn Colher mais cedo? 6 turnos Cara Vou queimar a colheita Mano Queima essa merda Ahn Ó os caras saqueando minha terra aqui Facção destruída Putz Eu vou ter que fazer mais um exército aqui Pra acabar com esse maluco? Eles não conseguem atacar nenhuma cidade? É complicado, né? Toda hora vai ter troiando aqui Me enchendo o saco Deixa eu ver se tem algum exército De um aliado aqui Que eu posso mandar Atacar o inimigo que tá aqui Eu acho que eu posso Ó Pronto Manda esse aliado aqui Atacar Se ele não conseguir chegar aqui Pra matar o cara Aí eu não sei o que fazer Ahn Eu preciso de comida Ahn Qual que é o lugar que tem mais comida aqui? Aqui é o lugar que mais gera comida Mas os prédios de comida não Já não estão mais no nível No nível que eu preciso, né? Vou ter que dar upgrade em barco Muito provavelmente Pesca Pra ter alimentação Aqui eu posso fazer Aqui vai ter que ser madeira, né? Pronto, aqui vai ser madeira Menelau Ficou na água Eu vou atacar do Elite Eu vou atacar do Elite agora Ah É minha? Ah, mano Eu vou perder um gigante Eu não quero perder um gigante, galera Ahn Mas eu não preciso lutar isso aqui Que droga Tá, eu vou perder um gigante Tem problema não Oh, nada Deixe-me voltar Um novo holding Para o Sparta Beleza Agora eu ganhei a missão De ter gigantes No meu exército Caramba, olha esse gigante, cara Gigante lanceiro Eu na real vou recrutar O gigante comum, né? Bom Vanguarda de gigante Não vou precisar recrutar gigantes Mirabolantes, não Ok Qual que era o ponto Que eu tinha pego Eu não tenho nada Ah, eu tenho isso aqui Para pegar Inabalável Vamos pegar aqui Pronto Agora eu tenho mais cura Por turno Eu vou perder umas unidades Meio capenga aqui Mas não tem necessidade De preservar elas Eu não preciso dessas unidades Capengas Ok Ok Foram só os espadachins Ruizinhos Vamos esfoliar E ocupar Ok Tem mais um território Inimigo aqui Ah Aqui tem bronze Olha They won't get through They won't get through Ah Prisioneiro de batalha Influência Pós-vitória Vamos pegar isso aqui Prisioneiro de batalha Porque desse jeito A gente consegue recuperar Mais rápido Enquanto tá saqueando Os territórios Eu poderia recrutar Um gigante lanceiro Aqui pra ajudar Seria bom ter um gigante lanceiro No exército Não seria? Ótimo contra portões Causador de dano Perfurante Classe pesada Não sei se seria bom Ter um gigante desse Não Acho que eu vou só Eu vou só guardar É muito caro Por enquanto Ter um gigante lanceiro Vamos recrutar Dois malucos Da canelinha Aqui Pra gente poder Tomar A capital Essa é a capital Do inimigo Mas ela é só Uma cidade pequena Vamos lá Demo leão Tá indo atrás Do idiota Olha aqui Cara Cadê o exército Do meu aliado Que eu mandei Vim pra cá Ele não vai Vim pra cá Isso é Isso é Foda né Tá Aqui tem dois caras Vindo aqui ó Eu vou pra cima Desses cretinos Aqui mano Vou vim pra cá Com o demo leão E vou vim pra cima Desses caras Aqui Não vou deixar Esses caras Ficarem de boa Na deles não Eles estão Na postura De marcha Eu vou também Entrar na postura De marcha O que que tá Quebrado aqui Um certo Tá quebrado É Não tem mais Nada pra fazer O que que eu vou ganhar Com essa missão De gigante Bônus de experiência Pra Menelaus E menos manutenção Pros exércitos Isso é interessante Menos manutenção Pros exércitos É bom Bom Falta passar O turno Agora né Rezar Pra não ser destruído Aqui Ah Tem amazonas Aqui Mas são agentes Esses caras São aliados Ou inimigos Hum Esses caras Me odeiam Mano Incinido Ih Eu vou ter que Entrar em guerra Com esses caras Logo assim Que eu tomar Essa região Aqui Assim que eu tomar A região das amazonas Eu vou ter que brigar Com esses malucos Acho que esse exército Seria um bom exército Pra ter Minotau Pra ter Um gigante Né Pronto Recrutamos um gigante Vamos passar Culpamos Unidos pela honra Enquanto Agamenon falava em vingança pelo irmão Menelau Em seus olhos brilhava uma ganância que não conhece honra Seu irmão Agamenon lisonjeia você com promessa de que vai ajudar na vingança Contra Troia Mas está cada vez mais claro que a maior preocupação dele é com poder Ele oferece grandes riquezas Aí domeneu de Creta Se ele jurar lealdade a Micenas acima de qualquer outro Porque seu próprio irmão Minaria sua autoridade dessa forma É preciso fazer algo Olha Eu não quero brigar com meu irmão Eu vou deixar Eu vou deixar o Agamenon Putz Mas aí eu preciso Eu não quero brigar com meu irmão Eu vou ficar do lado dele Deixa ele governar Foda-se Beleza Desloque emissário para Troia Ah, uma missão A última chance de paz Depois eu faço essa missão Cara, está todo mundo atacando aqui Cadê meu... Ah, tá Meu aliado aqui de Micenas está atacando É... Vai atacar esse cara aqui Tomara, né? Eu não quero ter que... Brigar e retomar um território que eu... Acho que eu vou ter que fazer isso, mano Na moral Eu vou ter que fazer isso Eu já estou vendo Eu vou ter que recrutar esse cara aqui Eu vou ter que fazer isso Recruta esse cara aqui Aí recruta um monte de pelego Eu vou ter que fazer isso Não adianta Vou ter que recrutar um monte de peleguinho Não, aqui em cima não Para poder defender o território aqui Porque os caras não vão... Os caras não vão descer a tempo para me ajudar É o que eu vou ter que fazer aqui Provavelmente Vamos buildar comida aqui Comida é muito importante Menelau Ahn... Qual talento seria bom pegar? Eu já tinha pego um talento de não morrer, né? Custo de recrutamento é bom Crescimento Província Olha Eu ia pegar um bônus Limite de recrutamento para o exército dele Menos turno que ele passa ferido Vamos pegar mais defesa Para a unidade com espada Que é importante Agora é o seguinte Eu tenho que descer E acabar com os meus inimigos aqui Ou eu subo E acabo com as amazonas Ai, agora fodeu Deixa eu pensar aqui É, eu vou ter que tomar a cidade de Samos Que é a... A capital Acho que é por aqui Que sobe, né? Menelaus Fugindo de mim No vídeo passado, né? É esses caras aqui Vamos atacar Dolopace Vitória acirrada? Deixa eu pensar, mano Deixa eu pensar Talvez vale a pena lutar essa batalha aqui Olha Vamos lutar Vamos pegar aqui o sacrifício Aê, ganhamos bônus de defesa Bons augurios Beleza, arrumei geral aqui Vamos lá Separei todo mundo aqui Ah, o cara tá bem aqui, ó Tem dois generais então, né? Forward march Hungry for glory Free cabot Ready to serve Attack Move it Onward warriors Ready to defend Watch for me That's your command Show us This guy is really bloody Onward warriors Eu preciso trocar os fundeiros Agora que eu percebi, galera Eu tô falando isso Eu tô falando isso faz um tempo, né? Mas eu sempre esqueço de trocar Aqui vai ser um ataque de pelegada, né? Esses caras são extremamente fraquinhos Essas milícias lacônicas Aqui vai ser o ataque principal Lanceiros e... E fundeiro dando pedrada nos caras Aqui parece que os caras não estão nem atirando Olha Olha que a gente tá dando conta aqui, mano A gente tá dando conta aqui A gente tá empurrando, cara Tem que lembrar também que a gente tá com bônus, né? A gente tem aquele bônus de assustar porque a gente tá com Ares, né? Hungry for glory Boa, vencemos lanceiros Agora vem esses dois pra cá E vem pra cá Pode meter flechada na gente pelas costas aqui Que a gente... A gente tanca, maluco Meu general tá caindo na porrada Vou dar medo nesse cara aqui Correu, né, cuzão? Agora ele vai correr de mim Ataca aqui Eu vou matar esse cara aqui Eu não vou deixar ele fugir, não Esses caras é... Arqueiro não pode ficar vivo Dá muito trabalho esses caras vivos Bastos, re-cambi Forward we go Attack For the Achaeans No mercy Come on Spears Masters of War Spears No mercy Ready to defend Forward march Death from afar Sons of Ankiya Your warriors are rallying Massacre there Trains of Reggae Vou pra cima daqueles malucos ali, cara Tá enchendo o saco Agora a gente conseguiu passar Vamos reto no Victory Point Victory is close enough to taste Ah, vamos ganhar Vai acabar daqui a pouco Speeders Hungry forENGLISH Para um They're monsters At Посidência Vanguard At Посidência Atそうだ As a Jika Inferno Bat A recover Ataque! Ah lá, os caras estão com medo da gente. Eu boto pra chargear, os caras correm. Vamos acelerar aqui a vitória. GG, mano. General não vai tancar a gente, não. Vai fugir. Hum, arpias. Essa unidade de arpias eu tô querendo pra mim, pro meu exército, hein. Ainda faz um tempo que eu tô querendo essas arpias. Elas dão bastante dano. Ah é, vitória. GG. Bom, eu vou pilhar. Destruímos a facção dele. Ficamos de boa com os caras aqui do canto. Tem arpias nessa facção aqui. Interessantíssimo. Eu tô sem aqueles caras que tacam lança, né. Talvez eu precise recrutar uns. Manutenção de unidade de projétil. Vou pegar isso aqui. Isso aqui vai me ajudar. Olha, é o seguinte, galera. Eu vou me desfazer, eu vou me desfazer, eu vou mandar embora todos esses fundeiros, cara. Eu vou recrutar fundeiros melhores. Eu acho que eu... Eu vou deixar esses fundeiros aqui. Não vou mandar embora por enquanto, não. Quem eu vou mandar embora é o pessoal da canelinha. Tchau. Pessoal da canelinha... Das canelinhas secas. E vou recrutar umas duas arpias. Pronto. Gastou pra caramba. Alckman. Tá guarnecido. Tem um exército de Amazonas vindo por aqui? Ah não, é de sarpedão. Olha. Sendo sincero. Eu tô mais forte, não tô? Eu tô bem mais forte. Gente, eu acho que eu consigo tomar essa região aqui e depois destruir elas. Vitória acirrada. Eu não vou lutar isso não. Amazonas são chatas. Eu vou espoliar e vou ocupar. Eu vou espoliar porque... A gente precisa acabar com os recursos dos caras, aos pouquinhos. Vamos fazer um campo de agrupamento pra poder recrutar umas unidades melhores aqui. E eu vou... Eu vou recrutar mais um carinha aqui, mano. Um lanceiro que morreu. Ou dois, né? Cadê meus lanceiros, caralho? Mais um espadachim? Acho que é uma boa, né? Pronto. Agora eu vou esperar esse ataque de sarpedão aqui. Se eles não derem a volta, né? Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio, a gente continua essa campanha. E conquista as terras dos nossos inimigos aqui desse lado aqui. E provavelmente faz alianças com esses caras aqui. Eu não preciso destruir toda a Troia, né? Todos os aliados troianos. Sinceramente. Vai ser até mais fácil pra mim. E é isso. Fui. E aí E aí E aí